Uma jovem de 23 anos foi morta na madrugada de hoje em Blumenau na saída de uma casa noturna. A polícia acredita que uma rixa entre facções criminosas tenha motivado o crime. O crime foi por volta das 3 horas da madrugada na saída desta casa noturna no bairro Salto do Norte. No local acontecia um baile funk. Ana Paula Weber, de 23 anos, foi morta a tiros ao lado do portão principal, perto da rua. Segundo testemunhas, a Ana Paula teria se envolvida em uma briga com outra mulher lá dentro do salão e foi colocada para fora pelos seguranças. Ao chegar aqui no portão principal, ela lembrou que esqueceu a bolsa e pediu para o irmão dela buscar. Nesse período em que ela ficou sozinha, chegaram dois suspeitos que começaram a fazer os disparos. Ela morreu aqui no local após ser atingida por quatro tiros. Os suspeitos teriam fugido em um veículo Peugeot. Os tiros atingiram o joelho, a mão, o braço e o pescoço. Ana Paula já tinha diversas passagens pela polícia e era conhecida no meio. Inclusive, na sexta-feira, a Polícia Civil de Blumenau havia pedido a prisão preventiva dela. Ana Paula era conhecida no meio policial, tinha passagens por posse de droga, ameaça, inclusive por porte ilegal de arma de fogo, que ela foi autuada em flagrante em Florianópolis, exportando uma calibre 12 e diversas munições. E essa arma era pertencente a uma organização criminosa, com ascendência aqui no estado de Santa Catarina. A polícia já estava pedindo a prisão dela, inclusive. Exatamente. Coincidentemente, essa semana eu pedi a prisão preventiva da Ana Paula, porque ela é suspeita de participar em um homicídio ocorrido aqui em Blumenau, no mês de março desse ano, em que ela emprestou o seu veículo para dois outros autores executarem a vítima. Um desses autores já foi morto em confronto com a polícia militar em Florianópolis, um se encontra preso e a única pessoa em liberdade era Ana Paula. A polícia já tem a identificação dos dois suspeitos. As investigações apontam que a motivação foi uma rixa entre facções criminosas. Nossa principal linha de investigação é que ela era simpatizante a uma organização criminosa e ela teria saído dessa organização para integrar uma organização rival e como forma de retaliação cometer esse homicídio.